Vem de oração, vem do teu coração Na presença de Deus do Senhor Mas só pode escolher O que estás é meu filho Quando tudo que o Senhor estiver Em todo o teu ser Ele encontrou E o Senhor tem poder E o Senhor tem poder Quando tudo Vem de oração que aceitar Seu imenso poder Essa noite te virá Seu poder A noite te virá A noite te virá Seu poder É só o tempo E o tempo É só o tempo A noite te virá Seu poder Eu nacionaria todo, seu braço Primeira dança Se você aceita sem kalrato Quando tudo cai Se orarem, возвращe-se Se orares, porém, sem o teu coração Tenhas-te o Senhor onde dá Dois coisas vão ser fúmplica E a tua alma se abriu Diga tudo, tudo, tudo Fechado na divésia do Senhor A alma se abriu Diga tudo, tudo, tudo Fechado na divésia do Senhor A alma se abriu Diga tudo, tudo, tudo Fechado na divésia do Senhor A alma se abriu A alma se abriu P später na divésia do Senhor PNAMäischen A alma se abriu Diga tudo, tudo A alma se abriu Tira só então Entrega tudo agora e deixa Ele agir Entrega tudo agora e deixa Ele jurar Deixa Ele trabalhar Deixa Ele comprovar Tira só Entrega tudo agora e deixa Ele Tira só Entrega tudo agora e deixa Ele Tira só 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 E nós de número 28